O que é o mar? Rainha do mar Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? FUTE O que é isso? 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 O que é isso?